Oh, 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 tu vai pra onde? Chata, chata pra caralho, chata pra caralho Para de puxar minha blusa, tudo no normal Sem eis, sem atual, curtindo carnaval Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Tô solteiro, porra, tô solteiro Tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Tô solteiro, porra, tô solteiro Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, cara Oh, 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 tu vai pra onde? Chato, chato pra caralho, chato pra caralho Para de puxar minha blusa, tudo no normal Sem eis, sem atual, curtindo carnaval Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteira, porra, tô solteira, porra Tô solteira, porra, tô solteira Tô solteira, porra, tô solteira, porra Tô solteira, porra, tô solteira Tá chegando, tá chegando, cara Tá chegando, cara Vem, vem, vem Vai, vai, vai DJ Selmin Até que enfim Vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim Vai, vai Oh, 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 tu vai pra onde? Chato, chato pra caralho, chato pra caralho Para de puxar minha blusa, tudo no normal Sem eis, sem atual, curtindo carnaval Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteira, porra, tô solteira, porra Chato, chato pra caralho, chato pra caralho Para de puxar minha blusa, tudo no normal Sem eis, sem atual, curtindo carnaval Eu tô na pista mesmo, as casadas é que se foda Eu tô solteira, porra Tô solteira, porra Tô solteira, porra Tô solteira Tô solteira, porra Tô solteira, porra Tô solteira, porra Tô solteira Tá chegando Pra chegar o cara, pra chegar o cara